Você sabe que terça-feira é dia de saber das oportunidades de emprego aqui no MTTV. E a Kátia Krieger já está posicionada ao vivo. Tem muita gente aqui pelo WhatsApp, Kátia, pedindo vagas para pessoas com deficiência. E hoje nós temos vagas específicas para esse público, né? Bom dia! Oi, Marina. Bom dia para você, bom dia a todos. Isso mesmo, viu? Essas vagas são exclusivas para pessoas com deficiência. Mas quem vai dar mais somente é por e-mail. Já já eu volto com muito mais oportunidades. Bom, Kátia, já teve várias pessoas aqui interessadas e pedindo para tirar dúvidas. Então eu já falei que a orientação é mandar o e-mail, porque daí vai ser esclarecido, né? São vários cargos para vários setores, não tem como a gente responder a cada um deles. Fica aí que daqui a pouquinho tem mais vagas.